Deixa eu ir lá Nossa Senhora do Remédio A menina que foi estuprada e morta Lá em Nossa Senhora do Remédio Outro nós pressionamos atrás do maníaco Que estava solto Que a população de Nossa Senhora do Remédio Estava assustada Já prenderam o menino, hein? É um adolescente É um adolescente de 16 anos Prenderam o cara lá em Barras Presta atenção como esse país não vai pra frente O cara vai preso Vem aqui já já comer uma bolacha de manhã, de tarde e de noite E vai tá solto Tomar todinho Vai tomar todinho esse filho do mar Desculpa Mas presta atenção Ele matou e estuprou a menina lá Eu tô com um oficial lá de justiça O capitão Marcos Lima Que tá lá na região de Barras Capitão, boa tarde Boa tarde, filhos Nós mostramos ontem Mas só pra recapitular Capitão, me permita Uma menina Uma garota De 11 anos Foi estuprada e assassinada Com requintes de crueldade E abandonada o seu corpo Numa estrada vicinal do município De Nossa Senhora dos Remédios Ontem um vereador ligou pra cá Apelou Para que a polícia Continuasse a inteligência Para prender Para identificar O culpado por esse barba O assassinato Porque as crianças Estavam temerosas Até de brincar na rua Mas parece que agora Infelizmente Não podemos trazer a vida da menina De volta Mas pelo menos O adolescente está retido Porque ele não tá preso Capitão, boa tarde Boa tarde Nós fizemos a apreensão dele Aqui na Runa Rural Apreensão Só sequência Corrigindo Como palavra dele mesmo Ele primeiro matou Por asfixia E depois estuprou Depois estuprou o difunto E ele já tem 17 anos de idade Ela já tinha 17 Ele já tinha 17 anos de idade E ele tem quanto, capitão? Ele tem 17 anos E a menina que é prima dele Era uma criança De 11 anos de idade Ah, ele tem 17 E a criança é de 11 Pois é É dizer que ele primeiro matou Aficiou a menina Sem dar chance pra ela Matou aficiou Matou o sufocamento Sim Matou as palavras dele Matou o sufocamento E após o vizinho Ele estuprou a criança Estuprou é um animal É um animal Ele mesmo Ele mesmo informou Aqui pra nossa guarnição Lá na mata Na zona rural Na localidade de Paquetá Na beira do Rio Que ele estava se alimentando A pena de manga e caju Durante esses 15 dias E no dia Ele comprou 5 reais de maconha E 15 reais de crack E estava fora de si Mas eu não concordo Com essa teoria dele Porque ele contou com detalhes Exatamente o que ele fez Contou com detalhes Que estava fora de si, né? Ele estava fora de si Mas eu não concordo Com essa teoria dele, não Porque ele vinha Já na zona rural No mapa Apagando o rato dele Que vinha perseguindo Ele vinha apagando o rato Mostrando total consciência Do que fez Então é que ele estava E o que ele fez Exatamente Claro E conta com... Ele não mostra nenhum arrependimento E exatamente o que ele fez E conta com riqueza... E o fato vai ser topo Daqui a 3 anos Tá certo, capitão Muito obrigado pelos detalhes Tá, e o senhor vai enviá-lo Pra Teresina agora Imagina Vem aqui por casa Nós deixamos ele aqui Nós deixamos ele aqui Na delegacia de Esperantino Nos cuidados dos delegados Ah, sim Já como a ação popular Na nossa União Está muito grande Tá querendo, inclusive... É apresentado até um mal maior A gente deixou aqui em Esperantino Nós estamos em Esperantino Eu entendo Tá bom, parabéns Deixamos bem claro Deixamos bem claro que ele está consciente Ciente do que fez E das consequências que ele vai ter Tá bom, querido Muito obrigado, capitão Às vezes o cara faz isso consciente Porque tem um detalhe Rapaz, eu tomei uma cachaça um dia Que saí do ar Que nunca mais eu dirijo Eu dizia assim Ninguém dirige bebendo Nunca mais eu dirijo bebendo Porque o cara não lembra de nada Agora quando o cara Conta com detalhes da história É porque ele lembra É safadeza dele E maconha, essa outra coisa Que conversa Se o álcool tira Imagina essas outras drogas Essas drogas ilícitas, né Ele praticou o crime De necrofilia Porque ele aficiou a menina A assassinou A sufocando covardemente Sua própria prima Do seu próprio sangue É um animal menor de idade É um bichinho Um bichinho atrás da idade Mas sabe para onde é que ele vai agora? Ele vem aqui para casa Vai cumprir seis meses de Sabe o que você toma lá? Chocolate de manhã Chocolate de tarde E quando tiver 18 anos Ele não vai cumprir uma pena não Tá? Não, vai sair Vai sair, acabou Acabou Aí quando eu reclamo aqui Que nós precisamos discutir Esse negócio dessa maioridade Nós precisamos discutir Essa maioridade penal Não é chegar e transformar ela Para 16, para 15 Mas nossos parlamentares Precisam discutir isso, gente Nós precisamos fazer isso, gente Brincadeira Eu vou para o intervalo comercial, Samanta O que é que ainda tem hoje aí? Eu vou fazer isso aqui E aí E aí Obrigado.